Olá, pessoal. Então, hoje a gente está aqui dando continuidade aos assuntos de arquitetura contemporânea e urbanismo contemporâneos. E a gente vai ver hoje a produção, uma breve mostragem da produção de João Filgueiras Lima, conhecido popularmente como Lelé, certo? Sem dúvida, Lelé foi um dos principais nomes da arquitetura contemporânea brasileira, certo? E que tinha uma base moderna da sua formação. A gente vai, nessa aula de hoje, a gente vai observar a relação entre projeto arquitetônico, concepção estrutural e processo construtivo na obra de Lelé. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Lelé, mas ele, tá? É uma figura bastante importante no nosso cenário, tanto nacional quanto internacional. E eu vou mostrar aqui um pouquinho, né, de quem foi esse grande arquiteto, tá certo? Tem uma frase da nossa colega professora arquiteta, a Anália Amorim, que é professora da Escola da Cidade da USP, e que um artigo publicado na revista U, ela disse o seguinte sobre Lelé, a obra do Lelé tem um componente pedagógico que facilita o aprendizado da arquitetura, vocês vão ver isso. As formas que ele expressa, o canteiro onde ele constrói, o processo construtivo, certo? O sistema estrutural que ele adota, a vida que ali se propaga naquela obra, no seu canteiro, revelam ao observador, né, e aquele habitante daquele lugar, tá? Conhecimentos próprios da arte e do ofício de pensar e de fazer arquitetura. Então, ele, além de ser um arquiteto de canteiro de obra, né, que entende que a arquitetura é construção, como a gente tem falado muito aqui, desse conceito, retomando o Lúcio Costa, tá? O Lelé, ele traz, né, essa sua filosofia de ver, de entender a arquitetura, para o fazer arquitetônico dele. Esses pontos que eu vou colocar aqui, são os pontos primordiais dessa produção de Lelé, tá certo? O primeiro é que na obra dele, a gente observa a lógica entre a estética da pré-fabricação, tá certo? Os elementos pré-fabricados, em concreto ou em aço, como a gente vai ver, eles possuem uma racionalidade, certo? E que essa lógica racional, que é um resquício de sua formação moderna no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes, onde ele foi aluno de Lúcio Costa, conviveu com toda a modernidade carioca, com Niemeyer, com Redi, tá? Vai estar presente, né, nas suas obras como características fundamentais, como uma das características fundamentais, a lógica e a estética da pré-fabricação. Ele é o arquiteto da pré-fabricação no Brasil, certo? Ele tem essa importância e é uma referência no campo da pré-fabricação brasileira, onde ele popularizou a industrialização da construção com o uso do concreto armado, da agamaça armada e das estruturas metálicas. Ele, de uma forma inédita, traz essa tecnologia, essa tectônica, esse processo construtivo para a contemporaneidade brasileira, como a gente vai ver. Outra característica dele é que ele sempre foi muito aberto às novas tecnologias, destacando-se no campo da inovação e da pesquisa na arquitetura, possuindo um domínio completo da concretização e da materialidade do projeto arquitetônico. Ele viu o projeto arquitetônico como ferramenta para construir e possuindo também um total domínio dessa materialidade, dessa técnica construtiva. Ele também se caracteriza por uma racionalização projetual e construtiva, no canteiro de obras. A discussão sobre canteiros de obras é bastante pertinente, no final do século XX e no início do século XXI. Houve um distanciamento dos profissionais, dos arquitetos, do canteiro de obras, da prática construtiva, decorrente da ligação dos cursos de arquitetura com a Belas Artes e distanciando-se dos cursos técnicos. E, inclusive, isso na contemporaneidade tem sido revisto nos projetos pedagógicos do curso. Como reaproximar a formação do arquiteto e urbanista do canteiro de obras? E Lelé já tinha isso na cabeça. Então, ele procura fazer essa ponte, esse diálogo com o canteiro de obras, o vivenciar a obra, como o Gaudim fez ao construir a Casa Batiló, a Sagrada Família, o Parque Guell, no século passado. E ele, desde as obras, quando ele vai trabalhar com o Niemeyer em Brasília, quando o Niemeyer, que nós estudamos, fica à frente da nova CAP, está certo, lá em Brasília, migra do Rio de Janeiro para Brasília, o Niemeyer convida Lelé, que era seu amigo, colega de faculdade, para desenvolver projetos lá em Brasília. E o Lelé vai e começa a aplicar toda essa sua filosofia do fazer arquitetônio em Brasília. Sem dúvida, é a sua primeira experiência profissional. E também uma coisa que é bem interessante na obra do Lelé, é que ele parte do princípio, que a arquitetura é um processo, e por isso ele tem essa visão geral do processo arquitetônico. E eu acho muito legal isso, porque a gente tem discutido, na teoria do projeto, o projeto arquitetônico como um processo formado por etapas, estudos preliminares, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, detalhamento, fiscalização, finalização da obra, até a obra estar pronta para habitar. Então, essas etapas formam parte de um processo projetual, conceitual, construtivo, que o fim é a obra. E Lelé tem isso muito claro no seu pensamento de produzir arquitetura. E também um apuro técnico enorme, ele era muito detalhista, e também muito criativo. Ele gostava de inventar, de criar, de criar materialidades, de criar sistemas, como vocês vão ver. Então, é um arquiteto criativo, técnico também, com a formação moderna, que traz para a contemporaneidade, que vai atuar nos primeiros anos em Brasília, com Niemeyer, aberto a essas novas tecnologias. Sem dúvida, o maior nome da arquitetura brasileira na pré-fabricação, como a gente vai ver. Certo? O Lelé, ele produziu uma arquitetura social, buscando melhorar as condições de vida da população, tanto nas obras de Brasília, quanto de Salvador, do Rio de Janeiro, dos CIEPs, CAICs, de obras para a Prefeitura de Salvador. Sempre ele foi um arquiteto não comercial. Ele não era de escritório comercial, para construtoras, empreendimentos, imobiliário. Ele estava muito mais voltado para uma arquitetura ser prototipada e criada como modelo para ser replicada pelo Brasil afora. Então, ele buscava uma forma da arquitetura chegar mais próximo do povo. Ele também era muito amigo do Darcy Ribeiro e do Roberto Pinho e do Niemeyer, como eu falei. E tinha uma formação também comunista, marxista. Ele talvez seja um dos poucos arquitetos que foram capazes de retomar a função e a origem da arquitetura na sua essência, considerando projeto e construção como partes inseparáveis do processo. E estando, tendo que estar direcionadas a um público específico, né? E, preferivelmente, às camadas de baixa renda, tá certo? Como técnicas construtivas dessa sua inventação, desse seu processo inventivo, certo? Ele pesquisa e aplica a técnica construtiva da argamassa armada. A argamassa armada é uma espécie de cimento que tem uma pequena armadura de ferro no seu miolo e chega a ter 5 centímetros, 4, de espessura. E a argamassa armada é trabalhada em placas delgadas, moduladas, pré-fabricadas, que são levadas até o canteiro para realizar fechamentos, como vocês estão vendo nessa foto que eu fiz da oficina dele, de projetos, da fábrica de projetos, que ficava em Salvador. E eu tive o prazer de visitar em 2007. Ele ainda estava vivo. E essa argamassa armada, ela pode estar presente em paredes, em lajes, tá? E uma obra que a gente estudou muito em Campina Grande, como objeto de pesquisa, foi o Caique José Jofle, no Barro das Movinas. A gente fez o PIBIC, no qual o Ivanilson Pereira foi o bolsista, e a turma de Projeto 5, de 2019, desenvolveu, né, estudo nos cinco volumes que compõem aquele complexo e que adotam, como sistema construtivo, a argamassa armada. A argamassa armada não é uma invenção do Leilé, é uma invenção de um francês, no final do século XIX, comecinho do XX, certo? Que começou fazendo um jarro, que ia colocar a planta em concreto. E para o jarro ficar mais resistente, ele colocou as barrinhas de ferro. Depois, ele inventou um barco, um barco todo com argamassa armada. fez a estrutura, as formas, e construiu o pequeno barco. Tempos depois, tá, um professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, tá, o professor Fernando Schiel, ele retomou essa tecnologia e Leilé fez contato com o professor paulista e começou a trazer isso para a arquitetura. Onde o Leilé, né, viu que era uma tecnologia bastante proveitosa, porque tinha a rapidez na execução, tá certo? Uma menor incidência de produtos provenientes de centros industriais. Quer dizer, podia ser construído as placas, essas placas podiam ser construídas pela própria comunidade, sem precisar trazer o material de fora, da região, tinha um baixo custo na manutenção e uma facilidade na montagem, como a gente vai ver, certo? E o Leilé, eu vou passar rapidamente por algumas das fases de Leilé, e ele começa a atuar em 1962, lá já, por Brasília, quando ele vai trabalhar com o Niemeyer, à frente, né, Niemeyer estava lá à frente da Nova Capo, e o Leilé fica responsável por uma série de edifícios, entre eles, certo? A Universidade de Brasília, a UNB. Ele projeta vários blocos, não só ele, mas tinha uma equipe de projetos, e esses arquitetos, como o Glauco Campello, o Leilé, o Niemeyer, Lúcio Costa e tantos outros, eles fazem Brasília como um grande laboratório, não só arquitetônico, mas também urbanístico, certo? e a gente vê aqui algumas imagens de obras, né, que ele produziu no início da década de 60, e onde a gente já nota uma linguagem que a gente classifica como brutalista, que é a presença, né, da materialidade na estrutura, tá? E a fachada, a volumetria, a forma, tira partido dessa estrutura, dessa solução estrutural e da sua materialidade original. O brutalismo, ele não trabalha só com o concreto, ele trabalha com o aço e com pedra, certo? Madeira, mas o Leilé, o forte das estruturas de Leilé eram as soluções estruturais em concreto e principalmente trazendo a argamassa armada. Então, são obras classificadas como contemporâneas brutalistas de forte influência ainda moderna, certo? Então, a gente vê que o mote, quem projeta a forma, projeta a estrutura, tão trabalhada pelo professor Iaponã Rabelo, está presente, sem dúvida, na prática projetual de Leilé, certo? Ele continua desenvolvendo suas pesquisas e uma série de projetos, porque Brasília dá essa oportunidade para os jovens arquitetos cariocas recém-formados colocarem em prática os seus pensamentos, suas ideologias. E o Leilé começa também a produzir, buscar, também que é outra marca dele, a solução em chedes, que são essas clarabóias articuladas na cobertura e ele joga com esses chedes fazendo desníveis de coberturas, adotando abóbadas, esquecendo, de certa forma, os pisos, os tetos planos da modernidade e trazendo tudo isso para a contemporaneidade, certo? Continuando, a gente tem essa continuidade das pesquisas com o concreto, com os elementos pré-moldados no canteiro de obras, como vocês estão vendo, e aqui, nesses slides, detalhes desse painel construtivo, observem que a solução dessa platibanda, com essas ligas assim inclinadas, até influenciou, até teve presente na nossa arquitetura campinense-paraibana, na obra de Geraldino Duda, onde ele faz algumas casas, né, trazendo essa forma. Também, várias fábricas vão trazer essa influência passando, e nos anos 70, a gente já vê que ele, através desses esboços, que ele gostava, como toda a escola carioca, todos os alunos oriundos dessa escola, gostavam muito de esboçar, de trazer esquemas, e onde a gente nota, nesses croquis, a busca de soluções climáticas na sua arquitetura. As soluções climáticas de Lelé, uma arquitetura que, naquela época, se chamava arquitetura bioclimática. Hoje, a gente chama arquitetura sustentável, né, mas nos anos 70, 77, 80, tá, o termo era arquitetura bioclimática, e estava muito em voga essa discussão, essa preocupação com a busca de ventilação e o melhor conforto térmico, tá, então, esses telhados e essas pesquisas dele com o CHED, realmente são impressionantes. Eu até aconselho aqueles alunos que têm vontade de estudar conforto ambiental, né, e pesquisas nessa área, debrucem um olhar sobre essa produção, de Lelé, porque, realmente, é, trazendo aquela influência carioca dos irmãos M.M. Roberto, que projetaram a BRI, o aeroporto, é, do Rio de Janeiro, Santos Dumont, e o Balança Mais No Cai, outros edifícios que tinham muitos jogos de brise, tudo mais, o Lelé traz isso, leva isso para a sua produção em Brasília, tá, e aqui a gente vê o Centro de Pesquisas Agropecuárias de 78, onde ele trabalhou, né, clínicas, também, agora vejo que é um arquiteto realmente brutalista, né, o concreto, a forma estrutural, ela, ela está presente nessas volumetrias, a volumetria tira partido desses elementos estruturais, e ele era um arquiteto muito racionalista, diferente, por exemplo, de Niemeyer, que era mais organicista nas formas, curvas, Lelé não, uma outra aqui, só mais tarde que ele vai trazer isso, certo, e aí, continuando, ele aceita o convite e vai trabalhar com a prefeitura de Salvador, um desafio que ele cria lá e vejam que é interessante, porque foi o único arquiteto brasileiro contemporâneo a criar fábricas de projetos, fábricas de projetos, isso é impressionante, ele, quando vai para Salvador, e ele, ele cria a Renub, que era uma fábrica e da companhia, da renovação urbana de Salvador, então, ele, em diálogo com os urbanistas, com a política urbana de Salvador, ele começa a projetar pontes, viadutos, escadarias, passarelas, paradas de ônibus, certo, toda uma série de equipamentos urbanos, imobiliário urbano, para a cidade de Salvador, ele recebia uma demanda política, técnica, e a Renub projetava, detalhava, construía os elementos pré-fabricados e executavam a obra, isso usando a tecnologia da argamassa armada, e todos esses elementos, certo, em 74, ele recebe, tem uma quantidade de trabalho enorme, em meados dos anos 70, e a gente vê aqui o centro de exposições do governo de Salvador, esse edifício atirantado em concreto, a residência José da Silva Neto em Brasília, no mesmo ano, também brutalista, outra residência, um brutalismo cerâmico, com tijolinhos, também em Brasília, o edifício da Petrobras, e vejam que ele estava trabalhando com obras de grande porte, mas a maior parte desses projetos, como eu disse, eram institucionais, eram públicos, e o que eu vou mostrar aqui especificamente, a igreja do centro administrativo de Salvador, na Bahia, que é assim, uma obra de arte dele, e outras residências que ele projeta também em Salvador. Quando é nos anos 80, certo, ele deixa Salvador, tá, e vai trabalhar com a prefeitura do Rio de Janeiro, com o Dacir Ribeiro, um intelectual, um antropólogo, certo, muito amigo de Oscar Niemeyer e do Brizola, Leonel Brizola, tá, e nessa época, o Lelé é convidado para o Rio para fazer suas experiências no Rio de Janeiro, onde ele regressa, tá, e ele abre lá uma outra fábrica de projetos chamado CIEP, Os CIEPs, eles funcionaram de 1984 a 1986, certo, e era a fábrica de escola e equipamentos urbanos. Então, Lelé começa a projetar uma série de escolas de educação integral para o governo carioca, o governo do PDT, né, do Leonel Brizola, que tinha ideias mais socialistas, tá, e ele começa a incrementar o número de elementos pré-fabricados que ele começou em Brasília, ele depois cria mais detalhes de uma dezena puxa para uma centena, de uma centena de elementos detalhados como escadas, rampas, corrimãos, placas, cheves, sancas, pisos, tudo detalhado e pré-fabricado para só montar a obra, ele amplia esse repertório chegando a mais de 150 elementos detalhados em argamassa armada. E aí, no Rio de Janeiro, ele tem possibilidade em parceria com a prefeitura de fazer muitas obras de melhorias em favelas, né, em comunidades, tá, fazendo passarelas entre canais, as paradas de ônibus que ele já tinha detalhado e que viram o modelo e são copiadas no Brasil inteiro, certo? Se a gente for ver essa passagem, essa parada de ônibus aqui, com essa asinha, né, em concreto e esse elemento circular com esse pilar único, a gente vai encontrar muito uma réplica cópias Brasil afora, certo? Porque as empresas de pré-fabricados começam a repetir essa linguagem. Inclusive, a gente também tem outra pesquisa do Grupal que é sobre a PEMOL, né, e que, inclusive, o próprio Ivanil está dando continuidade e está fazendo o TCC dele. E é justamente sobre a influência, né, da pré-fabricação, de Lelé, de Jean Prouvé, de tantos arquitetos que começaram a essas pesquisas. e Lelé, sem dúvida, é esse personagem, esse mestre da pré-fabricação. E aí, eu vou trazer aqui um exemplo que foi pioneiro nessa pré-fabricação. Foi pioneiro no Brasil, tá certo? E aconteceu em 1984, né, 30 anos, mais ou menos, atrás, tá certo? quando o Lelé, lá na região centro-oeste, ele, por ali, por Brasília, Rio, ele recebe um convite, né, porque ele estava ligado aos movimentos pastorais, à igreja, ao Partido Comunista, enfim, e ele é convidado para fazer um protótipo, né, de escola em Abadiânia, no interior de Goiás. e aí ele tem essa, ele faz, tá certo? É todo o processo construtivo que está publicado nessa obra aqui, nessa cartilha que vocês podem baixar na internet. Essa cartilha que chama Escola Transitória do Modelo Rural, o Lelé apresenta o processo construtivo e projetual de protótipos de escola para a área rural. É muito legal esse estudo. e ele é uma referência para a gente que é professor de tal no Brasil inteiro, né, inclusive a Escola da Cidade de São Paulo, ela tem oficinas onde os alunos começam a projetar se baseando nessa cartilha da Escola Transitória de Abadiânia. Aí vocês vão ver, aqui tem algumas imagens de uma perspectiva de uma perspectiva aérea, né, tudo feito à mão naquela época, e também do interior modulado, racionalista, todo pré-fabricado em argamassa armada. O piso, as paredes, a estrutura, o forro, as porcas, tudo, né, seguindo esse protótipo, certo? Daqui a pouco eu volto para a Escola de Abadiânia, tá certo? Para detalhar, detalhá-la melhor, e vou dar continuidade no ano de 85 a 89, ele volta para Salvador, onde ele tinha começado as pesquisas dele, depois ele foi para o Rio, como vocês viram, mas ele volta para Salvador e fica mais quatro anos uma gestão, tá certo? onde ele cria a terceira fábrica, a FAEC, que era a fábrica de equipamentos comunitários, tá certo? E era em parceria com o governo do estado da Bahia, tá? E aí, ele continua as suas pesquisas e olha os laboratórios, essas fábricas de projetos. Nesses galpões, Lelé tinha o escritório de arquitetura, tinha as bancadas de protótipos e tinha a parte de fabricação do que ele desenhava. O Lelé era genial. No Brasil, não existiu outro arquiteto igual ao Lelé, não existia. Na França, teve o Jean Prové, certo? Que foi um que se dedicou bastante a isso, né? Mas é inédito, assim, na história da arquitetura, um arquiteto que tinha se dedicado tanto a tais pesquisas, né? Arquitetônicas e construtivas. Então, ele gostava de experimentar e, nessa época, aqui, ele começa a ter uma relação profissional com a Lina Bobardi, que, nessa época, estava por Salvador, desenvolvendo alguns trabalhos para o Centro Histórico de Salvador. E aí, o Lelé troca ideias com a Lina Bobardi, tá? E faz uma série de projetos juntos com a Lina, buscando soluções pré-fabricadas para a contenção do cinto histórico, para praças, para edifícios, é do Centro Histórico de Intervenção no Patrimônio Edificado. Então, esse momento é bastante profícuo, sabe? E ele começa a introduzir aqui o aço, as estruturas metálicas na arquitetura, que vai ser outra característica dele. Então, nesses anos que ele passa em Salvador, ele projeta a série provisória da prefeitura, que fica lá no Pelourinho, lá no alto, quem conhece a Bahia, Salvador ali, quando sobe o elevador Lacerda, a gente tem esse edifício, que era para ser efêmero, era para ter sido desmontado, mas ele continuou e foi ficando, foi ficando e está lá até hoje. E hoje ele foi incorporado ao acervo do Pelourinho. E aí, vocês vejam que nesse edifício ele usa toda a estrutura metálica, perfis, chapas em aço, o mesmo pensamento do detalhe, só que no lugar de ser com concreto e argamassa armada, ele faz com aço, certo? E todos aqueles vocabulários, aquelas buscas, né, da argamassa com concreto, ele começa a experimentar as estruturas metálicas, certo? E isso vai dar abertura, tá certo? aqui ele parta para estruturas que ele vai receber encomendas, tá certo? De caiques e de tribunais que a gente vai ver e também de hospitais da famosa rede Sara Kubitschek, certo? Nos anos 90 ele ele cria em Brasília, ele sai de novo de Salvador e volta para Brasília onde ele tinha começado e lá ele faz um projeto para a fábrica dos CIAQs que eram centros integrados de ensino tudo ele pensava na educação tudo na arquitetura social e os CIAQs minha gente foi o que deu origem aos Caíques certo? O CIAQ tá? que começou um protótipo a ser feito lá em Brasília tinha como missão esse projeto dessa fábrica que era uma fábrica de projeto e de obra de construir 5 mil unidades 5 mil no Brasil todo agora esse projeto era um protótipo certo? era era um modelo para ser adaptado a cada estado a cada região só que nesse período aí nesse recorte histórico a gente teve na história do Brasil um período bem conturbado eu acho que vocês eram muito novos certo? mas isso foi um período aí do Collor de Mello que foi um presidente muito corrupto que o Brasil teve certo? e que sofreu um impeachment foi um escândalo uma confusão e toda a obra que estava em andamento lá em Brasília o processo se dissolveu o Lele ficou muito chateado porque era Rua Baleira Maracutaia se foi um escândalo no início dos anos 90 e isso fez com que o projeto dos Siak não tivesse dado muito certo dos 5 mil se construíram 300 e pouco um deles está em Campina Grande que a gente tem estudado que é o Caique José Jófra que eu falei há pouco que está no bairro das Malvinas o problema é que esses Caiques que se transformaram os Siak eles foram devido a essa ruptura política eles foram diminuíram a menos de 10% da quantidade o processo construtivo foi muito enrolado as construtoras mudaram materiais alteraram o projeto fizeram projetos com qualidade duvidosa construtiva e a consequência é que por exemplo o Vivo Campina Grande o José Jófra que é de 1994 hoje já está interditado com problemas estruturais sérios e semi abandonado o governo estadual querendo demolir o conjunto o que nos tem trazido preocupação porque a única obra com influência do Lelé em território campinense e a gente perder esse exemplar vai ser triste a gente tem feito encontros com a Universidade Federal da Bahia com a professora Ceyla com o professor Ninho com a rede que estuda os CAICs no Brasil e a gente tem levado tem mostrado nossos estudos para eles e a gente está fazendo um movimento nacional da preservação de alguns desses CAICs que hoje como eu falei para vocês são em números de 300 e pouco tem no Piauí aqui em Pernambuco Paraíba São Paulo tem em vários estados mas devido a essa questão que eu falei estão sacrificados agora dá pena porque esse complexo é muito bonito o projeto com ginásio com creche com escola com centro de apoio social e tudo isso minha gente largada é uma pena ele continua trabalhando as tecnologias está certo e começa a pegar a parte construtiva metálica como eu falei e começa a projetar elementos pré-fabricados em aço para os tribunais de contas estaduais em Brasília Natal Recife Belo Horizonte Fortaleza Salvador Macapá Belém Rio de Janeiro certo por todas as cidades brasileiras capitais o tribunal de contas da abrir construía um projeto prototipado pelo Lelé são esses partidos metálicos com esses grandes cheves como vocês estão vendo aqui certo aí ele começa a ficar mais solto porque o aço permite essa liberdade formal era mais rápida ainda a construção certo ele faz esses esqueletos metálicos fechando com chapas brancas gente isso virou uma febre no final dos anos 90 no final dos anos e começo do ano 2000 e o Brasil começou a copiar esses modelos eu vou mostrar aqui agora a igreja do centro administrativo da Bahia que é uma obra assim chave da sua produção onde ele trabalhou com todo o brutalismo em concreto armado projeta essas pétalas em concreto para o interior e o resto ela está inserida no centro administrativo da Bahia mais afastada da capital certo e ao chegar você quase não percebe o volume porque ele está encoberto pela vegetação e tira partido dessa topografia a linguagem brutalista de pedra concreto armado e de outros ângulos a gente vê a leveza dessas estruturas que cobrem através de um leque esse edifício recentemente eu fiz um artigo sobre essa igreja que vai ser publicado num livro templos na modernidade junto com o do Paulo Mendes da Rocha lá para a Espanha certo? em breve ele vai ser lançado aí eu aviso aqui para vocês aqui eu vou mostrar algumas imagens dela a planta que trabalha com a forma curva orgânica toda em pedra modulada tem vários níveis a igreja certo? e vejam que ela tem uma forma de caracol mas é uma planta apesar de orgânica racional o interior dela tem uma dramaticidade tectônica a luz a pedra o jogo de claro escuro certo? dessa solução aqui vocês veem como é solucionada a igreja em relação a topografia através desses esboços vejam que ela é sendo enterrada para procurar proporção na paisagem aqui alguns esboços desse interior onde a pedra domina né essa materialidade e aqui fotos que eu fiz visitando a obra né esse jogo de luz que banha o altar trazendo essa esse misticismo né essa religiosidade esse silêncio para esse interior bastante limpo e brutalista concreto pedra e cimento queimado né então aí outros ângulos e vejo que tudo pré-fabricado o altar os bancos os degraus a igreja tudo dele era pré-fabricado fosse o material né aquele madeira concreto fosse o que fosse então a gente estava em outro ângulo para o interior da igreja vejam como é bonito e também mais uma vez ele tira partido da iluminação zenital para iluminar o interior da igreja ele gostava de fazer isso nas escolas e igrejas em tudo que ele fazia as clarabóias as diferenças de nível para buscar luz estavam presentes aqui outra imagem disso olha que bonito esse interior onde a gente vê né o detalhe dessa cobertura com essas placas em concreto armado e o esfechamento em madeira natural um arquiteto brutalista sem dúvida certo a tectônica do concreto ele gostava de deixar a textura da forma e olha que bonito os ângulos que dá quando a gente olha para cima e vê o detalhe do pilar que abre a pétala da cobertura que ilumina esse espaço então assim são ângulos de materialidade de sistemas construtivos tectônicos muito limpos muito duros muito silenciosos e que marcam a obra do Lelé como a gente vê também nessa outra foto tá certo olha que bonito e a obra acaba sendo uma estrutura escultural é uma arquitetura de estrutura e uma estrutura com a forma muito escultórica né muito escultura mesmo é aquela arquitetura que além de ser técnica é bela e aí nesse nessa trajetória ele trabalhando com o aço como eu falei quando ele começa a pesquisar o aço além dos tribunais de conta da união que ele projetou para aquela cidade que eu falei daqui a pouco ele faz aqui em Salvador o CTRS que era a outra fábrica que ele criou tá onde ele mesclava nela argamassa armada mais aço e aí era o centro de tecnologia Sara Kubitschek que recebeu de 1992 a 2010 quase 20 anos projetando os hospitais da rede Sara Kubitschek que é uma rede que faz tratamentos ortopéricos de medula é fantástico eles projetam hospitais no Rio em Brasília Fortaleza certo lá se não me engano em Belém todos pré-fabricados em aço era um projeto do governo federal com o Ministério da Saúde e o Lelé era o arquiteto que produzia essas obras e que fabricava também entregava a obra pronta certo gente esses hospitais são fantásticos eu aconselho a quem for estudar arquitetura hospitalar fazer alguma coisa nessa área estude os hospitais da rede Sara e vejam como foi incrível as soluções que foram incríveis as soluções de Lelé ao trabalhar com a gamassa armada nas paredes fechamentos e no aço nas estruturas então aqui era onde a fábrica de Salvador e projetos dele ficavam ao lado do hospital da rede Sara de um dos que ele construiu certo e vocês podem ver as conexões através dessas passarelas tudo em aço os elementos construtivos estruturas metálicas dialogando com a gamassa armada a cobertura curva em chapa metálica com telhas metálicas ou de fibra ao cimento a racionalidade construtiva a carreta uma limpeza uma funcionalidade muito presente muito forte no espaço onde a gente vê nitidamente numa linguagem visual o uso de modulação de uma estrutura bem racional uma trama muito ordenada certo e onde claro a consequência é um ambiente altamente limpo clássico tá certo e assim a gente vê nesses anos finais de sua produção né essa essa criação essa criatividade com o aço né com as básculas gigantes mas que não fica uma coisa só técnica fica também uma solução estética plástica altamente inventiva certo escadas pilares essas escadas deles são exemplares né eu gosto muito e quando estou projetando usar como detalhe um elemento desse como o Lelé e que lembra um pouco a linha de Paulo Mendes da Rocha na limpeza né que a gente viu na aula passada então aqui olha modulação pré-fabricação é tudo encaixado não há desperdício de material certo é a indústria é o detalhe trabalhando junto com a arquitetura isso é incrível e a qualidade são essas obras como centro administrativo que é enorme um complexo enorme que o Lelé projetou em Salvador né os hospitais da Rede Sara que tanto trabalham com concreto e são enormes os complexos da Rede Sara né são laboratórios centros de pesquisa para problemas ortopédicos né hoje tão uma necessidade né tão eminente nas nossas cidades com tantas motocicletas tantas motocicletas e motociclistas caindo ficando com deficiências físicas né e Lelé sofreu um acidente muito grave ele e sua esposa e ele por conta disso que ele passou ele começou a dedicar pesquisas para essa área também hospitalar né que ele viu que tinha uma deficiência e ele visitou a Europa a Finlândia vários países buscando essa influência vendo e trazendo para o Brasil certo aqui as passarelas como eu mostrei né que ele já começa a trazer grandes vãos enormes como os que existem em Salvador tá certo tanto em concreto quanto em aço nessa a prefeitura que eu tinha mostrado pequenininha lá de Salvador as praças e essa praça que é a que divide a rede Sara de Salvador da fábrica onde ele usa faz o diálogo com artistas como Atos Bucão que faz os painéis artísticos das suas obras e aí ângulos né que dessa arquitetura da rede Sara lá de Salvador onde lembra muito os projetos que ele fazia para o tribunal aquela coisa né os bons arquitetos minha gente tem a linguagem própria deles certo e esse projeto que eu estou mostrando aqui ele foi premiado é a rede Sara do Rio de Janeiro o hospital Sara Obixeque tá que fica em Jacarepaguá é um grande enorme complexo médico do Rio de Janeiro tá certo todo em aço com argamassa armada e veja o que trabalhava o aço pintado de branco tá certo esse hospital ganhou o prêmio naquela época dos melhores projetos construídos no Brasil tá certo era estava entre as dez obras mais significativas brasileiras o hospital da rede Sara eu peço que vocês depois entrem no site pesquisem mais sobre essa obra do Lelé e e pra finalizar eu vou mostrar rapidamente essa obra que eu falei no começo que é a escola de Abadlânia e que foi a cimentinha de tudo da pesquisa do Lelé pra ele fazer tudo isso que ele fez rede Sara tribunal de contas as várias fábricas de projeto de Caíque CIEP Renub tudo começa com a escola de Abadlânia certo esses esboços são do Lelé ele desenhava assim né como os mestres cariocas desenham fantástico tá e eu vou passar aqui pra vocês ver né que ela essa aula eu vou disponibilizar pra vocês o PDF tá certo eu já enviei pela monitora e vocês vão poder ficar com isso aqui tudo eu vou passar mais rápido porque eu já falei sobre isso certo e vou mostrar um pouco do processo que tá publicado nessa cartilha que pode ser baixado em PDF da escola transitória tá na internet eu oriento a que vocês todos baixem eu vou ver se eu envio pelo nosso zap e vocês ficam com esse PDF porque gente isso aqui é uma bibliazinha de como construir tá o passo a passo né a preocupação do Lelé fazendo uma cartilha toda ilustrada explicando esse processo os três modelos básicos para 50, 70, 120 alunos tudo modulado em argamassa armada e aqui vocês podem ver essa modulação e ele já começando a pesquisa dos chedes aqui vocês veem tudo caixa d'água laje, piso tudo em argamassa armada os vários protótipos para 50, 70, 120 alunos a planta modulada bem moderna né na contemporaneidade para facilitar o piso tudo placas tudo detalhado certo e foi importante trazer essa riqueza do detalhe para a pré-fabricação para o projeto porque isso otimizava o sistema construtivo com drenagens de água tudo os cortes né onde a gente vê essa funcionalidade e aqui começa o berabade como locar a obra até isso ele ensinava como locar a obra como marcar os piquetes como delimitar os pontos como começar gente é fantástico essa cartilha como chegava o material no canteiro os elementos como eram colocados e aí vai você vai vindo o passo a passo desse processo construtivo até chegar a sua montagem né com os pedreiros os serventes é trabalhando no canteiro de obras que eu falei né que ele foi um dos poucos arquitetos que se preocupou com a questão do canteiro de obra né então na cartilha que vocês podem ter acesso vocês vão ver todo esse procedimento né e que hoje de uma forma assim respeitosa e retomando os ensinamentos de Lelé a gente divulga e traz para vocês arquitetos contemporâneos né de olhar para essa produção e procurar fazer uma arquitetura como o Lelé fez né com essa responsabilidade social construtiva racional com um Brasil pobre em dificuldades como é o nosso Brasil a gente diz que é um país em desenvolvimento um país tão diverso né com regiões climáticas tão distintas o norte o sul nordeste centro-oeste né mas que a gente arquiteto tem que aprender e buscar no Lelé essas boas influências tá joia então eu fico com essa imagem da escola de Abadiania e peço que todo mundo que está assistindo aqui essa aula tá certo continue pesquisando o Lelé eu não paro de pesquisar o Lelé tem vários livros publicados sobre ele tá é tem um que ele próprio participou tá que ele que ele estava vivo tem outro que foi feito pelo Minho pelo Rizelada certo tem um tem um outro trabalho onde o Segal publica sobre ele tem várias teses de doutorado dissertação de mestrado sendo feita sobre o Lelé e várias pesquisas pelo Brasil inteiro então assim eu aconselho a vocês continuarem vendo revisitando o Lelé como um mestre brasileiro da contemporaneidade onde ele deixou um legado assim que a gente não pode esquecer das nossas memórias arquitetônicas e ser com referência projetual tá joia eu vou interromper a gravação e a gente vai para as perguntas a gente vai a gente vai a gente vai eu vou a gente vai Obrigado.